Agora, vamos para as explicações pessoais, pela ordem do doutor Rogério. Boa noite a todos mais uma vez. Essa indicação, doutor Marcelo, gostaria que todos os excelentíssimos vereadores assinassem junto comigo, porque é uma coisa que acontece muito na nossa cidade, que é a não divulgação das listagens dos pacientes que aguardam consultas com especialistas, exames e cirurgia na rede pública de saúde. Eu acho que a gente está evoluindo cada dia mais para ter uma saúde melhor. Eu acho que se tiver divulgação, para que ninguém corte fila de ninguém, para que ninguém ultrapasse a prioridade de ninguém. Então, é com esse pensamento, para que não ocorra influência de ninguém da política, que não ocorra influência de uma pessoa que conhece o fulano lá dentro, que possa passar e atrapalhar aquelas pessoas que realmente precisa. Então, é com esse intuito que eu gostaria que todos vocês assinassem, para que a gente mostrasse para a população que daqui para frente a saúde vai funcionar funcionar da forma mais íntegra e a forma mais moral, que as pessoas realmente que precisam de um exame, que precisam de uma cirurgia, que ninguém vai ser passado na frente de ninguém por ter influência de alguma coisa. Então, eu acho que essa indicação, ela vem para mostrar para a população que essa casa está no caminho certo, que essa casa realmente preocupa com o cidadão de bem, que preocupa com aqueles que são menos favorecidos dentro dessa cidade. Então, eu gostaria que todos assinassem isso junto comigo. E a segunda, falar de uma notícia boa, que hoje eu estou muito feliz, e trago essa notícia também a todos os colegas vereadores, porque a gente está vendo, todo dia a gente liga a televisão, e a gente vê só corrupção, corrupção, corrupção. Tem hora que a gente dá vontade até de desligar a televisão, porque é mala de dinheiro de lá, é mala de dinheiro de cá. Enquanto isso, a população está passando necessidade que não é diferente a nossa cidade com as outras cidades do nosso Brasil, não também só do nosso estado de Goiás. Então, hoje eu recebi uma notícia do Ministério Público, através do promotor Dr. Helder, através do Poder Judiciário, e que conseguiu resgatar 550 mil reais que foram desviados de agentes políticos da nossa cidade, de últimas gestões anteriores. Eu não sei quem são esses políticos, também não me interessa, mas eu digo que a justiça, ela tarda, mas ela não falha, e está mostrando que realmente esse país, o nosso estado, a nossa cidade realmente pode mudar, porque resgatar 550 mil, isso há algum tempo atrás, isso era impossível. Isso praticamente não existia dentro desse país. E dentro da nossa cidade, resgatar daquilo que foi desviado de políticos. Então, isso é muito bom, isso significa que a gente está num caminho certo, que a política vai mudar, é uma política realmente de honestidade, de sinceridade, de trabalho, de muito trabalho. Então, esses 550 mil que foram resgatados de agentes políticos, foram combinados junto com o secretário Gilson Teixeira, juntamente com o secretário de Saúde, para que seja, compro, dois ônibus para a cidade de Intumiara. Dois ônibus. Um ônibus que vai ser destinado para a população, que faz tratamento em Barretos, e outro ônibus para a população que faz tratamento em Goiânia. Então, isso foi feito um acordo, juntamente o Ministério Público, o promotor Heuder, o Judiciário, o Poder Judiciário, que decretou que resgatasse esses 550 mil, que foram desviados de políticos da nossa cidade, que comprem dois ônibus que beneficiem a nossa população. Então, isso é um avanço muito grande, isso é um marco muito grande, e tenho certeza que essa parceria do Ministério Público, juntamente com o secretário de Saúde, juntamente com o secretário de Fazenda, o Gilson, que fizeram um acordo para que fossem compro, esses dois ônibus para a cidade de Intumbiara. Parabéns, Ministério Público, parabéns, Poder Judiciário. Acho que isso dá força mais ainda para a cidade de Intumbiara, mostrar que realmente a corrupção, ela não só está concentrada em Brasília, mas que existe em todo o nosso Estado, em todo o nosso território brasileiro, e que hoje mostra que realmente nós estamos no caminho certo, que a política vai mudar, esses atos de corrupções não vão existir mais. Então, parabéns, que sejam muito bem-vindos esses dois ônibus, e a população agradece, a população ajoelha de pés e bate em palmas para o Judiciário e para o Ministério Público ter resgatado esses 550 mil de agentes políticos. Parabéns e muito obrigado e boa noite. Transcrição e Legendas Pedro Negri